Olá, pessoal! Bem-vindo a esse vídeo sobre o Cupom da Vez. Se você chegou até esse vídeo, então é porque você está buscando mais informações sobre essa plataforma de renda extra, o Cupom da Vez. Nesse vídeo, eu vou te explicar, então, tudo sobre o Cupom da Vez. Fica até o final do vídeo para não perder nenhuma informação. Começo te passando um alerta que é bem importante. O Cupom da Vez original é vendido somente no site oficial do produtor. E para te ajudar, eu deixei na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado o link do site oficial do Cupom da Vez. Assim, você tem a garantia de estar comprando o produto original e não corre nenhum risco de comprar produto falsificado e jogar o seu dinheiro fora, ok? Fica esse alerta, então. O link está aqui na descrição. Vamos lá, então, entender como funciona o Cupom da Vez. O Cupom da Vez é uma plataforma de renda extra onde você vai fazer uma graninha extra apenas ajudando empresas, resgatando cupons, tá, gente? Esses cupons estão com prazo de validade já vencendo. Depois que eles vencem, não tem mais o que fazer. Então, não tem utilidade nenhuma. Então, você vai ajudar essas pequenas empresas a resgatar esses cupons. Por trás disso, existe toda uma inteligência artificial que faz todo o trabalho ali dela. O nosso trabalho é o mais simples, resgatar os cupons. Quando você faz o seu cadastro, no link que está aqui na descrição, você deve preencher o seu e-mail com atenção, porque é nesse e-mail que a gente recebe o nosso acesso, as instruções, vem tudo detalhado, todo o passo a passo do que a gente tem que fazer. Então, é muito simples, tá, gente? Não tem mistério nenhum. É bem descomplicado mesmo, é bem fácil para qualquer pessoa conseguir realizar essa tarefa, resgatar os cupons, enviar para as empresas e ganhar, sim, bonificação. Fazer uma graninha extra ali, um caixa rápido. Para sacar é bem simples, via Pix, o dinheiro cai na hora sem burocracia nenhuma, tá, gente? Lembrando você que é um dinheiro rápido que a gente faz, um caixa rápido, uma grana extra. Não é milhões, não é grandes fortunas que dá para fazer ali, mas dá para fazer uma graninha extra, uma grana que vai agregar na sua renda principal, uma grana aí que vai ajudar no seu dia a dia. Não é grandes fortunas, mas é um dinheiro que salva o nosso dia a dia. Certo, gente? Então, se você tem interesse numa grana extra, essa é uma ótima opção que está rolando aí o Cupom da Vez. É bem legal e dá para fazer um caixa rápido, sim. Só lembrando você para se alertar de comprar no site oficial que o produto tem sete dias de garantia, ok? O site oficial, como eu falei, está na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. Eu vou ficando por aqui e se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários abaixo. Eu volto e respondo vocês. Até a próxima, então, gente. Boa sorte aí no Cupom da Vez. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!